Música Bom dia meninas, tudo bem? Eu tô aqui com o Titi, da Oi para as Meninas E com o Gá Gá, faz tempo que não aparece nenhum vídeo, né? Ele tava falando que eu abandonei ele, gente, mentira É a correria Mas, vamos lá, o que interessa Hoje eu vou gravar um vlog Meio que, tipo Não sei se veio rolar do meu dia Mas, enfim O que eu queria mostrar mesmo pra vocês Porque eu fiz a coleção Outono Inverno Desfile da Vesta e vocês curtiram Então agora é uma coleção Outono Inverno Que não seja fitness, né? Então a gente tá indo pra uma loja Que a inauguração A coleção de Outono Inverno Vai ser lançada hoje Então esse é o lançamento dessa coleção Então a gente tá indo E aí eu vou mostrar pra vocês E aí eu acabo, talvez, mostrando um pouco mais O meu dia Mas depois eu vou pra faculdade Então não vai ter nada muito Entendeu? Porque eu não posso mostrar muita coisa Da faculdade também Porque eu acabo ficando na clínica da faculdade E aí eu acabo invadindo a privacidade das outras pessoas E é antiético também Pra quem não sabe Eu faço psicologia Então não tem muito a ver com moda Tá bom? E aí eu mostro mais pra vocês Tá bom? Peguei um chá gelado aqui Porque eu não tomei café da manhã E um pão de queijo E eu fazia minhas marmitinhas fitness Quando a gente fala fitness Fitness é o estilo total, né? Mas quando é uma dieta É a dieta fit, né? Não é? Não? É ovo e batata doce Tá, enfim Fit Acho que é assim que ele fala Ai, eu ia fazer uma Uma marmitinha fit Mas eu acordei atrasada Tanto é que eu não sei Que meu cabelo no cabelo está molhado, olha E ele faz uns cachos aqui atrás Fica uma porcaria Porque meu cabelo é liso na frente Enrolado atrás E eu me maquiei assim Mas eu não terminei de fazer meu olho Então eu não vou tirar o óculos Porque, assim Tá estranho Tá bom? E aí depois eu mostro mais pra vocês Beijo Todo mundo no celular Ninguém me liga Não liga aí, gente, por favor Tô geral no celular E eu aqui sozinha Legal vocês, viu? Depois eu te ligo Muito legal Gente, o look é o mesmo ainda Na realidade eu nem mostrei meu look pra vocês Mas eu pus uma jaquetinha Daqui a pouco eu mostro o look, tá? Estamos aqui esperando uma amiga Chegar Mas a gente já tá na frente da loja Ai, eu tô com preguiça Muito, muito, muito Aí eu mostro mais pra vocês lá Tá bom? Olha essa careca, né? Meninas, estamos chegando agora Aqui no evento O que a gente foi fazer? O que a gente foi pra lá? A gente foi passear Foi dar uma volta A gente foi dar uma volta E aí agora eu tô chegando aqui E eu vou mostrar pra vocês Toda a coleção E... O que eu achei fantástico, né? Vamos ver O que eu vou curtir da nova coleção E eu vou mostrando, tá bom? Meninas, eu separei aqui Quatro looks da nova coleção Pra mostrar pra vocês E aí agora a gente vai É... Dar um palpite aqui Né? Vamos lá Vamos lá Ah, eu achei lindo esse vestido Peraí, deixa eu mostrar pra vocês Ó A iluminação tá pegando ali É legal, acho melhor deixar ele pra cá Isso Ó Eu amei esse vestido Não sei se vocês vão conseguir ver Vão, olha Tem uns brilhinhos no tecido O tecido é todo brilhante E tem esse decote Do lado, né? Que fica bem na cintura E tem uma rendinha ainda, olha Ele não é decotado aqui em cima Então ele tem uma golinha mais fechada Manga longa Só que o caimento dele, olha Vai o quê? Eu acho que uns três dedos Acima do joelho, né? É, pega isso E ele fica todo curto Vindo assim, fica lindo também Arrasou Vai, próxima Outro vestido maravilhoso Ele também tem esse mesmo caimento da cintura E do balão aí embaixo Olha só Olha só Fantástico Vou mostrar esse decote aqui, olha Esse aqui já tem um decote mais provocantezinho Ele tem essa golinha fechadinha aqui em cima Mas olha, tem essa profundidade E decote tá vindo assim, profundo Então olha, fica fantástico no corpo desse vestido Arrasou Amei esse tampa Dá pra usar a flor assim no inverno, viu gente? Olha, é só você trabalhar os tons E agora um sucesso Que você fala, ah, tem frio na frente Mas olha atrás Então olha, ele tem todo esse decote nas costas E trabalharam várias pérolas em volta, olha Arrasou Arrasou Esse aqui é lindo Uma flare preta com ele, arrasa E esse conjuntinho aqui é uma calça Então assim Animal print, mas tem uma corzinha embaixo Então vem um azul Com própede, olha O própede tem bojo Então dá pra usar tem puxão tranquilo, olha Deixa eu agregar pra lá do bojo E a calça tem um detalhe de zip na ponta Então dá pra usar aberta, né? Pra mostrar o detalhe da sandália Por exemplo, a minha sandália, olha Ela tem um detalhe na lateral Então eu usaria com ela aberta Pra mostrar o detalhe da lateral Tudo de bom Ponto, ponto Esse evento tá rolando Tá rolando a minha entrevista agora ali Com o pessoal do TV Fama E eu tô dando mais uma olhada nas coleções Aí eu vou mostrando pra vocês Bom, basicamente é isso Por enquanto do evento E o evento tá rolando aí Novas coleções tão chegando Acho que eu, não sei se eu vou editar esse vídeo Antes ou depois Mas eu acho que a coleção já vai mostrar antes pra vocês As que eu e o Gá mais gostamos no momento Né, Gá? Eu vou pegar várias pra mim, né, gente? Desculpa Olha a calça do Gá, gente Arrasou hoje, ó Tem um vestido que é só a cara ali Depois eu vou mostrar pra vocês Aquele preto Aquele preto comprido Você viu aquela saia colorida? Qual? Maravilhosa Tem um tom de estampa do vestido que a gente mostrou aqui já Não vi Mas daqui a pouco a gente mostra pra vocês, tá bom? Gente, olha a saia que o Gá tava falando que ele curtiu, olha Meu, ela tem, tipo, a estampa dela é aveludadinha, olha E aí tem um corte aí, uma fenda? É, ó, dos dois lados Ah, dos dois lados, entendi Deixa eu ver Então tem essa fenda lateral Ela é meio transparente Assim que é legal Assim que é legal Ela é nova Prevista Bate uma foto Porta isso Mas eu vou fazer a linha do louco Vou pegar o microfone da RedeTV Vou falar que eu sou um novo apresentador no Instagram, entendeu? Entendi, né? Não, assistam essa matéria Porque eu tô atrás vendendo, assim, pagando a linha de bola E porque eu vou aparecer, né? Tipo assim, olha a técnica Como a gente faz pra aparecer de papagaio de pirata, foi o passo Gente, me aguentando Arrasou Você não vai por isso, hein? Não, vou por, vou por Vai ser aqui, já Brindezinho, vai Brindezinho O meu tem um negocinho fofo Minha telinha fofo, o seu não tem Ai, o meu tem uma colher, querida O meu também E um canudo Tira Tira, seu Me dá esse trelo agora, né? Bom, Daninas, esse foi o evento de lançamento na coleção Outono Inverno aqui da Dessage E a gente fica por aqui Meninas Na realidade eu vou ficar meio por aqui por causa do vlog, né? Mas eu acabei de chegar em casa, só joguei um vestidinho do pijama mesmo Prendi o cabelo Comi porque eu tava precisando muito almoçar E na realidade eu tô indo pra clínica da faculdade Então Eu precisava tomar um banho Vou ver se dá tempo ainda Porque eu acabo fazendo uma coisa ou outra Enfim Mas acho que vai dar tempo de tomar um banho Jogar uma roupa e ó Parti Tô abrindo umas coisas do correio Que tá chegando, enfim E aí Só pra finalizar Eu queria mostrar os dois looks pra vocês Depois eu faço foto lá no Insta Que eu ganhei da loja Então eu ganhei esse vestido aqui da nova coleção De outono e inverno Ele tem um caimento lindo, olha Então ele é bem sequinho em cima E ele abre assim, olha E a estampa é fantástica Tem esse decote Então assim Acho que eu mostrei pra eles Como uma das peças preferidas Que eu Achei da loja, né? Da coleção outono e inverno Ganhei esse short saia Que tem um caimentinho muito lindo E ele é um shortinho por baixo Então é legal Pra quem gosta de, tipo Pegar balada e tal Sair Porque fica mais comportadinho Porque tem uns shortinhos, né? E pra fazer look com ele Ganhei esse cropped Que também mostrei Mas ela não para de vibrar Meu Deus Eu tô atrasada Eu vivo atrasada, né? Mas enfim Esse cropped aqui de oncinha Que eu também mostrei Mas eu mostrei ele em conjunto com a calça Acabei fazendo em conjunto com essa saia Marrom com uma bota Marrom vai ficar fantástica Mas depois eu mostro mais pra vocês Tá bom? Bom, esses foram os looks Que eu ganhei lá da loja Obrigada Obrigada por terem me acompanhado Esse foi o evento De coleção outono e inverno Aí lançamento Fantástico E é isso E depois eu volto Pra mais vídeos Eu queria levar vocês Pra faculdade comigo Pra gravar Mas eu não vou conseguir gravar Quase nada lá Então eu acabo gravando Mais na hora que tipo Eu volto da faculdade E aí falando, falando, falando E aí o vídeo vai ficar muito longo Então é isso Tá bom? É... acho que é só isso Mesmo, né? Beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau